Gente, uma coisa que me dá tesão, assim Muito É o porém bíblia Ah, todo mundo Não vai Se brechar vai tomar, filha da puta O supremo da puta De madrugada na rua com ela Pensando que vai dar merda Ela pegando o meu peru Eu com o dedinho no grilo dela Eu acho que dá muito tesão Essa pessoa não tem nada Tinha pessoas olhando Eu acho gostoso Devei ela lá por ver que nem queria te contar Piranha cachorra Hoje tu vai me mamar Tá na hora de fuder Vai decidir aí pra mim Piranha cachorra Na hora da foda é varas fuder Que quer confundir uma gringa Na moral, você que sabe Resolve tá aí Na pele não No pelo sim 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 Piranha cachorra Hoje tu vai me mamar Nossa cara é porra Agora eu vou gozar Piranha cachorra Hoje tu vai me mamar Nossa cara é porra Agora eu vou gozar Agora eu vou gozar A pele não No pelo sim A pele não No pelo sim A pele não No pelo sim Na pele não No pelo sim Na pele não Na pele não No pelo sim No pelo sim No pelo sim No pelo sim Na pele não O supremo da putaria O supremo da putaria O supremo da putaria O supremo da putaria